Ele é advogado, empresário no setor elétrico e mora em Varzagrande há 13 anos. Assumiu a presidência do Diretório Municipal do PSTB e foi escolhido pelo deputado federal Nilson Leitão em conjunto com a base partidária para ser o pré-candidato à Prefeitura da Cidade Industrial. No Jornal da Manhã de hoje eu converso agora ao vivo com o pré-candidato a prefeito de Varzagrande pelo PSTB, William Cardoso. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente no Jornal da Manhã. Bom dia, Tony Carlos, bom dia a todos os telespectadores do programa Jornal da Manhã, bom dia a todos os colaboradores da TV Record, tenhamos todos um abençoado dia. Quando o senhor assumiu a presidência do PSTB Varzagrandense e o que o senhor fez pelo partido desde então? Assumimos a presidência do PSTB em 2014, há cerca de dois anos, e o PSTB sempre teve uma militância muito aguerrida, porém não teve muito sucesso do ponto de vista eleitoral. Estava lá há 12 anos sem eleger um vereador. Começamos a construir as bases do partido através de seus segmentos e avançamos com uma chapa belíssima de pré-candidatos a vereadores, onde o PSDB deverá eleger no próximo pleito quatro vereadores e fizemos esse fortalecimento partidário, trabalhamos principalmente nesta linha. Hoje o PSDB conta com mais seis partidos, compondo um arco de sete partidos num arco de aliança no município. Quais são esses partidos? Solidariedade, Rede Sustentabilidade, PRP, PV, PMB e PRB. São partidos com ideologias muito próximas às do PSDB, são partidos, na maioria novos partidos, que têm grandes líderes e pessoas sérias dentro da sua composição partidária. Por que o senhor quer ser prefeito de Varzagrande? O momento do PSDB em nível nacional, o PSDB foi muito forte com o Fernando Henrique Cardoso, promoveu as transformações que o Brasil precisava, estabilizou a economia, lei de responsabilidade fiscal e dentro do Estado com Dante de Oliveira, que quem nos colocou na política foi Dante de Oliveira, promoveu também uma série de avanços, principalmente no agronegócio, colocou Mato Grosso no cenário internacional e em Varzagrande, infelizmente, nós não tivemos essa oportunidade. Então, nós queremos construir um projeto novo, diferente, dinâmico e com uma estratégia diferenciada. Nós não podemos ver o interior do Estado avançando e nossa querida cidade industrial à margem desse desenvolvimento. Nós precisamos colocar a Varzagrande na linha de frente do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. O senhor é pré-candidato a prefeito porque, primeiro, que não se oficializou-se ainda a candidatura, depende da convenção partidária. Também porque tem outro pré-candidato a prefeito dentro do próprio partido, o deputado estadual Jajá Neves. Como que o senhor pretende chegar a... como é que o partido pretende chegar a uma solução sobre isso? Haverá prévias no PSDB a exemplo do que aconteceu entre os tucanos em São Paulo? Política é a arte de conversar. E nós temos conversado bastante, o deputado Nilson Leitão nos incumbiu desse desafio de ser pré-candidato lá no município. As bases partidárias foram muito aguerridas e o partido unanimemente nos apoia para esta pré-candidatura. Porém, política não se faz sozinho. Nós recebemos a filiação no último prazo de filiação partidária do ex-prefeito Sebastião Tião da Zaelen e está nos apoiando nessa conjuntura política. O deputado Jajá Neves, eu aguardo um posicionamento dele oficial com relação à pré-candidatura. Nesse momento, a única pré-candidatura colocada dentro do partido é de William Cardoso. Porém, se o Jajá Neves é legítimo, o seu pleito, e nós vamos discutir sem prévia, sem essa questão. Eu entendo que o convencimento, a discussão vai levar a um consenso com muita tranquilidade. Também não podemos esquecer que PSDB, o partido que o senhor preside em Varzagrande, é um aliado histórico, hoje já no Brasil, do DEM, o Democratas, antigo PFL, que hoje governa a cidade industrial através da prefeita Lucimar Campos. Poderá também haver uma aliança, além desses sete partidos que o senhor citou, uma aliança PSDB-DEM em Varzagrande? Vocês indicarem serem o vice de Lucimar a reeleição? Qual que é o posicionamento do partido nesse momento? Obrigado, obrigado pelas perguntas, essa é o que mais me fazem. Eu quero dizer, primeiramente, que o William Cardoso não é candidato a vice, sob hipótese alguma. Deixa eu deixar registrado aqui que eu não sou o candidato a vice-prefeito. Porém, é fato que nós temos uma aliança nacional e estadual com o DEM. Em Varzagrande, só tivemos uma eleição que caminhamos juntos. O PSDB colocou um projeto de pré-candidatura. O PSDB precisa deixar de ser quadrujivante, ser protagonista nas próximas eleições. Então, o PSDB vai ter, sim, a candidatura própria. Não abre mão dessa candidatura própria, em virtude do tamanho do partido, em virtude do trabalho que está sendo feito. O PSDB, com certeza, vai ter o seu candidato e vai apresentar a sua proposta, discutido com mais alguns partidos. Hoje, se fala muito que há uma diferença entre iniciativa privada, onde o senhor atua profissionalmente, e o poder público. Como o senhor pretende, se caso, por exemplo, se o senhor for oficializado como pré-candidato, como candidato a prefeito de Varzagrande pelo PSDB, foi eleito prefeito de Varzagrande, como é que o senhor pretende administrar a cidade, pela sua experiência na iniciativa privada, considerando que o poder público é totalmente diferente? O empresário, por si, é um resolvedor de problemas. Nós vivemos no país um momento de crise e nós temos enxugado a nossa equipe para poder conseguir manter a empresa em pé. Isso tem acontecido no país todo. E não é diferente na administração pública. Nós precisamos trabalhar uma bela reforma administrativa, nós precisamos olhar o município com uma visão estratégica, achar a vocação do nosso município, aumentar a receita e, assim, sobrar o recurso para aplicar na saúde, na educação e na segurança, que são os principais problemas do nosso município. Mas eu vejo que a Varzagrande tem solução, tem seus caminhos, temos feito muitos estudos e, para isso, nós temos a Fundação Dom Cabral nos assessorando. Temos feito diversos estudos, onde nós temos a certeza de que Varzagrande tem um caminho, tem uma solução e essa solução é o desenvolvimento. A cidade tem que retomar o título de cidade industrial. Eu tenho uma militância, nunca fui candidato, nunca ocupei um cargo público, mas tenho uma militância de bastidores da política, coordinei campanhas, temos o feeling da sociedade, sabemos as dificuldades e os desejos que a população precisa. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Antônio Carlos, eu que agradeço. É sempre importante estarmos prestando esclarecimento daquilo que temos feito pela nossa querida cidade industrial. Muito obrigado a todos.